MENSAGEM PARA UM DIA MELHOR Olha, em tempos em que estaremos logo vivendo as emoções de mais um grande show com essa voz talentosa, três vozes maravilhosas que vêm pra gente aqui pra Cascavel, recebi uma mensagem e transmito pra você, através aqui da nossa capital FM. Por que já tive pressa? Sabe, essa linda música Tocando em Frente, interpretada pelo cantor Almir Sáter, também regravada pelo Sérgio Reis, nos faz refletir muito sobre a nossa vida. Ando devagar porque já tive pressa. Pressa de ter tantas coisas, de chegar a tantos lugares, pressa de ter cada vez mais. Mas hoje ando a passo lento, pois já entendo que a vida é uma busca de si mesmo, do ser, ser melhor, ser amável, ser amigo, ser sensível, ser compassivo, ser caridoso. Hoje compreendo que é preciso paz para poder sorrir, pois o sorriso verdadeiro, a felicidade autêntica mesmo, vem da paz de espírito. A paz da consciência tranquila de quem segue o caminho do bem, a todo custo. Entendo também que as chuvas são bem-vindas, e que sem elas não há floradas, pois é preciso chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa, pressa do sucesso a qualquer custo, pressa de ser popular, de ser o primeiro, de agradar a todos. Mas hoje ando tranquilo, percebendo mais as manhãs, as manhas, o sabor das massas, das maçãs, absorvendo a vida em toda a sua plenitude. O viver pode ser o mesmo, as circunstâncias podem permanecer inalteradas, mas minhas lentes são outras. Meu jeito de ver, enxergo tudo de uma outra forma agora. E o mais importante de tudo, descobri que para cumprir a vida, para cumprir o meu papel, a minha missão aqui, preciso compreender minha própria marcha, meu caminhar. Sêneca, antigo sábio, afirmou que nenhum vento é a favor para quem não sabe para onde ir. Então, compreender a marcha é fundamental. Precisamos saber para onde estamos indo. Precisamos saber o que é a nossa marcha, nossa vida, nosso caminho. Só então eu posso ir tocando em frente, com simplicidade e devoção, com alegria no coração, pois todos temos talento, todos carregamos o dom de ser capaz, de ser feliz. A felicidade não é para poucos, não, é para todos. E cada um vai encontrando o seu tempo, seu momento, da sua forma. Carrego esse sorriso porque já chorei demais, mas isso não quer dizer que eu não voltarei a derramar alguma gota nos olhos. Significa apenas que os sorrisos serão a regra, a lágrima, aquela exceção. Ando devagar no passo curto dos meus filhos, pois se resolver andar acelerado, os deixarei para trás. Ando devagar para perceber o sabiá cantador, pois se torno minha vida uma bomba relógio. Passo a não perceber a vida que passa a largos passos ao meu redor. E assim os sabiás passaram a não existir para mim também. Por isso ando devagar. Ando devagar para pensar um tanto mais antes de agir. Para escolher bem as palavras. Para digerir uma ideia nova. Para escolher um caminho correto. Para silenciar em mim alguns instantes. Para pensar naquilo que vou fazer. Ando devagar. Porque já tive pressa um dia. Sabe a vida é especialmente rica. Para aqueles que realmente sabem passar por ela. É especialmente rica para que se passe por ela às pressas. Sem atentar para os detalhes. E como é importante a gente perceber os detalhes. Porque a vida é feita de pequenos detalhes. O mundo é pleno de belezas. Para que se percorra assaltos. Sem nos determos a descobrir as belezas das flores. O segredo das batas. O encanto das fontes. Das manhãs. Das manhãs. E das manhãs. Pense nisso. Ando devagar. Porque já tive pressa. Está na hora de pensar. No que você pode ser. De melhor. Quando você anda devagar. Ando devagar. Não. Obrigado.